Hoje é mulher que tem fantasia O maior delas é poder te amar Mas tu não vês ou não queres ver E aceitar Tu diz como se eu não conheci Continuas a tempo pra ti Não aceites a certeza se já que eu já soubeu Continuas chamando-me assim Continuas a tempo pra ti Não aceites a certeza se já que eu já soubeu E já está na hora de ver-se a final Já não te quero de maneira igual Já vejo outras coisas em ti Nessa criança que antes tu vi Hoje é mulher que tem fantasia O maior delas é ter tudo pra mim Mas tu não vês ou não queres ver Que eu preciso Não aceites a certeza se já que eu já soubeu Continuas a tempo pra ti Não aceites a certeza se já que eu já soubeu Continuas chamando-me assim Continuas a tempo pra ti Não aceites a certeza se já que eu já soubeu Continuas a tempo pra ti Não aceites a certeza se já que eu já soubeu Continuas a tempo pra ti Não aceites a certeza se já que eu já soubeu Continuas a tempo pra ti Não aceites aamba A CIDADE NO BRASIL